A gente precisa levar principalmente água, que é o que provavelmente a gente não vai gravar no caminho, a gente pretende se engarar com maior quantidade. Quando a gente não sabe qual é a situação do problema, então é bom a gente garantir. O pessoal recomenda muito para a gente levar também comida instantânea, porque é mais fácil de preparar caso a gente não consiga...